Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paixanalítico novamente. O tema do vídeo de hoje é o amor na transferência de Pierre Fédida, impressões e paradoxos. Bom, eu vou fazer alguns comentários sobre esse livro dele, do Pierre Fédida, Clínica Psicanalítica e Estudos, pela editora Escuta, que é um clássico aqui da literatura psicanalítica, principalmente no Brasil, porque se trata de uma conferência, de uma série de encontros, melhor dizendo, que ele fez aqui no Brasil, na década de 80. O Pierre Fédida, ele traz à tona o problema do amor na transferência, que de alguma maneira Freud não sabia muito bem conceituar, na opinião do Fédida, mas basicamente dava uma série de aconselhamentos técnicos de como o analista deveria reagir a esse amor, e esse amor era entendido como uma espécie de resistência à análise. Então, Freud deveria, digamos, na opinião de Freud, o analista deveria interpretar esse amor e não se identificar com o lugar do objeto amado na transferência. Ora, o que ele diz? Que existe uma diferença fundamental na condução do tratamento entre o amor de transferência, que é esse amor simétrico e totalizante, que o paciente nos coloca, um empuxo ao todo, a um amor idílico perfeito, e o que seria o amor na transferência, que seria o amor dissimétrico, que não é esse amor totalizante, portanto, e que seria o amor próprio do psicanalista. Então, Freud dizia que o objetivo da análise era libertar o amor recalcado, que a psicanálise era cura pelo amor, e como pode ser isso se o analista não deveria responder a essa demanda totalizante e perfeccionista de amor simétrica, que o paciente faria na sua transferência. Bom, através de uma parcialidade, através de um gesto de carinho. Então, ele cita várias situações clínicas, uma delas é de uma paciente muito bonita, que ele diz que tinha vindo de um analista anterior, e ela tinha acabado por transar com esse analista anterior, tinham tido relações sexuais, e ela trazia isso com muito sofrimento, né? E aí ele logo percebe que é necessário que ela não deite no divã, então. Porque a postura dela deitar no divã poderia remeter novamente a uma atmosfera de sedução, de uma realização total desse amor, tal como tinha acontecido na análise anterior. Então, o gesto de amor dele, Pierre Fédida, para com ela é dizer, sente-se na poltrona e não deite no divã, porque ele imaginou que se ela deitasse no divã, haveria uma reduplicação do trauma da situação de sedução. Uma outra situação, essa mesma paciente chega e diminui sai, acho que vem de uma aula de tênis, uma coisa assim, e o analista, o Pierre Fédida, ao invés dele ficar com um semblante neutro, assim, de indiferença, ele mostra que, de alguma maneira, ele reconhece a beleza dela, isso ele acha que é importante não esconder da paciente, então tem uma coisa ferenxiana aí, que é o analista sincero, mas é, obviamente, que o analista não vai às vias de fato, ele não vai concretizar em simetria, em perfeição, essa demanda sedutora, né, da paciente. E, ao final, ela reconhece isso, ela reconhece, então, que no analista há um gesto de amor, mas é um gesto de amor na transferência, que é com base no amor pela psicanálise, pela manutenção, pela sustentação da psicanálise. E não é um amor no sentido conjugal, e aí sim, que entra em muito do que eu tenho falado aqui nos vídeos do Paixanalítico sobre a psicanálise como cura pelo amor, né, que não é o amor simétrico, o amor infantil, né, no sentido de um casal, o amor materno, nesse sentido de um empuxo ao todo, senão que é um tipo de amor que faz florescer a paixão pela vida, né, o movimento emocional de busca pela vida. Então, eu me identifiquei bastante com o Pierre Fédida, é claro que é um livro que tem muitos meandros, ele fala de várias coisas, mas eu tô fazendo um recorte pra dizer o quanto aqui das ideias que eu trago no canal tem a ver com esse livro. E, ao final, ela acaba tendo uma espécie de cura, né, pela literatura, pelas artes, né, justamente porque ele mantém essa transferência amorosa, mas que é dissimétrica, né. Então, ele reconhece a beleza dela, ele dá a ela uma outra oportunidade de existência, que não é a da sedução. Talvez ele não fala nessas palavras, mas talvez seja a da ternura, né, que o Ferenczi traz na concepção dele, né, naquele texto sobre a confusão de línguas. Uma outra situação, tem uma pessoa, uma outra paciente bastante regredida, ela, digamos, precisa de um certo acolhimento até corporal do analista, né, ele precisa, digamos, acho que manter ela no colo, ou algo assim, numa situação de muita fragilidade emocional. Então, ele diz que o analista deve sim comparecer com o seu corpo, não no sentido, obviamente, da realização de um ato sexual, mas não através de uma espécie de continência. Ele não usa essa palavra old holding, né, embora dê pra entender que poderia ser algo nessa via. E ela tinha também uma questão com arte, então ele pega e põe os quadros dela no chão do consultório e fica vendo as pinturas, os quadros, os desenhos junto com ela, ou seja, ele sai do princípio, daquele mero princípio da associação livre, das palavras, né. Inclusive, ele diz que a psicanálise, ela não seria tanto amante da sabedoria, que viria da filosofia, senão da filologia, que seria o amor nas palavras. Eu também acho isso um pouco curioso, porque a psicanálise, ela implica também na construção de uma sabedoria de vida. Fica aqui só como um pequeno comentário, né, porque justamente tem um saber fazer pulsional do analista e ele mesmo, através do seu gesto de amor dissimétrico na transferência, faz isso. Então, não é só um amor nas palavras, senão tem um amor no saber. E a filosofia se ocupa disso. Então, no meu entender, a psicanálise não estaria rompida com a filosofia. E ele diz que ela, de alguma maneira, só estaria aliada da filologia, que é o amor nas palavras. Enfim, mas fica esse comentário. Então, gostei muito desse exemplo também, desse acompanhamento com a paciente ao seu estado regressivo e a formas de comunicação não verbal, não verbais na análise. Mas, por outro lado, ele diz que, numa outra situação clínica, um paciente chega todo feliz pra ele, paradoxalmente, contando que os sintomas tinham se dissolvido e tal. E ele se recusa a endossar ou parabenizar esse paciente que tá todo alegre ali. E ele diz que o objetivo do analista não é esse, enfim. Então, ele se mantém numa posição aí mais fria, conservadora, né? E aí, logo em seguida, o paciente se irrita, fica chateado com ele, que ele simplesmente fica em silêncio em função do paciente trazer essas novidades, essas boas novidades. E aí, mais pro fim da sessão, esse paciente traz à tona conteúdos recalcados que não estavam claros no começo da sessão e o Pierre Fédida considera que isso é um benefício, é um ganho. Então, ele... Ah, ele não foi humano, ele não foi alegre e aí, justamente, fez com que o recalque emergisse. Bom, tudo bem. Eu entendo que o nosso... A nossa via, né, de tratamento é o inconsciente, enfim. Essa verdade, esse saber inconsciente, mas a gente não pode esquecer, através do que o próprio Pierre Fédida fala, teoricamente, nas outras vinhetinhas clínicas que eu trouxe, a importância do amor na transferência de uma perspectiva aí, de alguma maneira, humanista, né? com os seus pacientes. E quando o analista, ele se coloca muito lógico, muito... Coloca essa coisa do inconsciente quase como um fetiche, né? Uma idealização de bolso, né? Ele deixa de... Ele deixa de considerar que ele tá falando com uma pessoa, né? Que a pessoa tem sentimentos e que ela precisa ser acolhida. E é paradoxal com o que ele mesmo falou. Então, aí, se eu fosse o Pierre Fédida, eu tô aqui corrigindo o Pierre Fédida, mas se eu fosse ele, eu, sim, parabenizaria o paciente, daria um grito, faria um gesto assim, uhuuu, uhuuu, um gesto lúdico pra colocar energia ali naquilo que ele tá falando. E eu não acho que o inconsciente vai deixar de se manifestar por causa disso. O inconsciente é uma coisa... É uma praga sorrateira, né? Então, se ele vai... Se ele quiser aparecer, ele vai aparecer independentemente do aspecto humano do analista. Pelo contrário, né? Quando o analista é muito frio, aí que vem a transferência negativa com mais facilidade. Então, o analista precisa ser um aliado do paciente, né? Construir uma relação terapêutica amorosa aí. Então, o amor na transferência como uma perspectiva pra um bom andamento da análise, né? E o que tiver que aparecer de ruim, de negativo, vai acabar aparecendo, porque o inconsciente é o tal do trabalhador ideal. Ele sempre vai fazer o seu papel, né? Então, digamos assim, o que eu entendo disso tudo, né? Que Pierre Fédida, a Clínica Psicanalítica, é um livro essencial pra quem tá clinicando, né? Muita gente já conhece esse livro, mas eu achei que era importante mostrar alguns paradoxos, né? Do quanto os autores, eles podem pregar uma coisa, fazer algo, e num determinado momento, com uma determinada situação, eles têm um entendimento muito diferente. E justamente, um entendimento clínico, uma condução clínica muito diferente, até antagônica, com aquilo que eles dizem e nem percebem que estão fazendo isso. Em caráter de conclusão, queria dizer, por exemplo, uma paciente minha que tava numa situação de uma depressão muito profunda já há algum tempo, e ela traz à tona uma série de dificuldades de reconhecimento, aprovação, né? Na figura, uma dificuldade de relacionamento, né? Das figuras maternas, né? Maternas aí da vida dela. E aí eu digo que eu estava com ela justamente como analista, porque eu acreditava nela, e eu via nela todo um potencial de mudança, e que eu tinha ficado disposto, né? Estava disposto, ia continuar disposto a ajudá-la até as últimas consequências para o que fosse necessário. Então, o que que é isso, né? São situações em que não há o que esperar muito de um recalque, de uma verdade que apareça, que está ali em algum lugar. Não, se trata de um engajamento, de um amor na transferência, por isso que eu peguei esse livro hoje, que é muito importante com esse apaixonamento pela vida, da ideia do paixanalítico, que eu trago aqui, onde nós precisamos de pessoas que nos reconheçam e acreditem em nós, né? E aí que eu acho que o psicanalista, ele é, sobretudo, um humanista. Ele não pode perder de vista esse lugar, né? Por mais que ele goste do inconsciente, tem uma pessoa que a gente precisa tratar e reparar os seus núcleos traumáticos, de alguma forma, né? Então, esse foi o amor na transferência de Pierre Fédida, mas que também está alinhado com a nossa perspectiva aqui, do paixanalítico, impressões e paradoxos. Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho